Eu sou Marcelo Ombrogi aqui na rodovia Hoje no Pedal Matinal Com meu cunhado Gilberto Com a sua Speed Specialized E ae moçada, bom dia Mais um Pedal Matinal by Marcelo Ombrogi Rodovia, não sei da onde pra Nova York Bom dia Bom dia Começou muito Vamos lá Olha Gil, agora eu e você junto Já que meia hora ta chegando os retardatários É isso ai Olha, agora Brasso brabo aqui